Estamos ao vivo pra mais uma navegada Se você não vem comigo, vou te dar uma porrada Sim, o Patifinho aqui está de novo cantando E com essa live linda nós vamos navegando Estamos com o nosso Desculpe Naviozinho de hoje, vamos colocar a mãe do Castanhari ali na frente de novo Quem não viu, agora a gente tem a mãe do Castanhari aqui pra colocar no navio A mãe do Castanhari fica ali pendurada Ah, agora eu entendi Ah, garoto, Deborutz Ilhazinha com formatinho de pedra Essa aqui mesmo, né? Ela mesmo Então está suave, a ilha aqui ao lado eu vou reto, vira direita Já posso subir a âncora e vamos embora O meu objetivo é exatamente aquela ilha ali, ó Minha reta, então é só dar uma ajeitadinha nas velas Aventável em diagonal, então vou jogar mais pra cá Enquanto isso eu vou inclusive tocar uma musiquinha pra gente E assoviar Tempestade complicada Ok, deixa eu ter uma noção de direção mais ou menos Ali é o NE Ali é o E, eu sei que tem uma no S e uma no W Então vamos fazer o seguinte Deixa eu forçar a curva aqui Deixa eu pegar meu barquinho Bom, meu barquinho que não é meu barquinho Mas vai ser meu barquinho agora, né? Cobra! Pacete Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Eu acho que eu estou naquela... Bom, vamos ter uma certeza de onde eu estou aqui primeiro O sul está pra lá Eu não estou na ponta sul Né, o sul Existe uma chance de eu estar na ponta sul Ah não, é na graminha Então eu tenho que descer Hum, ok, entendi Ela está aqui, então tem uma ali na parte da graminha Vamos vir aqui por cima Me parece que é por aqui, não é? Não, tem uma pedra na água de referência Que é aquela pedra ali de referência Então em teoria é aqui Boa, garoto! Nice, clã! É lógico, né? Todos mortíssimos Mas eu sem munição O que também não é legal Vivo Todd me ensinar o bugzinho da pá, né? Que era muito antes É só você interagir com a live Que está suable Gente, o que aconteceu? Fui estranhamente teleportado Vocês viram isso? Caraca, isso foi muito assustador Beleza Achei o primeiro, certo? Estava ali em cima Agora o próximo eu desço Vou até antes chegar na próxima praia Por aqui Bom, era por aqui O próximo baú Ah, mano Caraca, velho É lógico, né? Ô, caceta Vai ter uma praia ali pra frente Eu vou na praia Eu caí Esqueletinhos legais Você queria bugar na água Oi, estava vindo na loucura, velho Vou na água Esse aqui eu consegui Todos mortos Dois baús picados Beleza Conectades Pega o baúzinho Ah, ok Foi por causa da chuva, será? Parece por causa da chuva, né, mano? Será que é por isso que o negócio me teleportou pro barco aquela hora? Eu não sei Ah, vamos votar nessa aqui E a série que foi missão merda? Dei azarzinho porque peguei uma missão meio merda, hein? Vou até dar uma circulada aqui Porque a real é que essa missão que eu peguei foi bem ruim mesmo Torcer pra achar uma garrafinha por aqui, sei lá Beleza Ah, eu não guardei as coisas Deixa eu ir lá, levar esse baú Porque assim, a tru aqui Fui troledes, né, mano? É só uma pista aí Quando é uma pista assim, é missão muito ruim, tá ligado? Você tem que pegar umas missões que dá três, quatro, cinco baús Senão não vale a pena, não Pão, pão, pão Pé-rê-rê Cara, na real Deixa eu ver onde é que tem outro outpost aqui É meio que reto, mano Vamos lá, rapidão nesse outpost Vamos Só trocar de missão Porque essa missão que eu peguei é muito ruim, mano Opa, aquilo ali Navio naufragado Aproveitar que a chance é boa Beleza Tá ali, então vambora Começar entrando na cabine do capitão Tem nada aqui Caixa de chá Já achei interessante Subi, girei Ai, eu não vi se eu tô com espaço pra recurso Eu não tô, né, não Apesar que, mano Eu vou falar pra vocês que a gente tá da seguinte maneira Eu não vou tretar sozinho, entendeu Pegando bala de canhão Essas coisas é mais perda de tempo do que não sei o que Essa aqui, penúltima caixa Tem outra ali embaixo Vambora Tão, tão, tão Pararararão Ahn E aí o que eu preciso fazer é guardar as coisas, né Então eu guardo isso aqui Cada caixa de banana Eu vou comer uma banana antes E o resto das bananas eu vou guardar E aqui em cima guardar as balas de canhão comum As diferenciadas eu posso ficar Beleza Bom, ainda tá tranquilo Ó, tipo, hoje tá perto também Então uma fuga aqui vai ser dois palito Deixa eu focar nessa aqui Que é a última Eita, acho que eu vou morrer, hein Não, morrer não vou não Mas vou tomar dano pra cacete Ai, garrei Cacete Ih, vou tomar dano demais, velho Nossa, agora eu vou tomar muito dano Foca em sair daqui Por favor Boa Bom, peguei os três baús Não vou ficar perdendo tempo aqui não, mano O loot aqui tá fraco Vamos subir Quer dizer, foi bom, pô Três caixinhas de chá foi razoável Mas, ah, vambora Vamos lá Pegar mais duas missões com o maluquinho ali na cabaninha Bom, vamos lá Ainda tô no nível 20 Tá suave Pega uma missãozinha Já vamos avaliar a missão ali no navio mesmo Quero uma missão decente agora Vambora Deixa eu ver Um aqui Um aqui Merda Meu amigo Mas tamo na zica, viu, velho Última chance, né, merda Vamos ter que aceitar mesmo assim Por ver das dúvidas Já vou até pegar uma da minazinha aqui, viu, mano Porque eu vou te falar Que acho que vai dar merda Ah, torçam por mim Pra essa missão ser boa Três balzinhos, meia boa Mas tudo bem Três baús já tá Ah, bom, deu quatro Foi a melhor das que eu peguei mesmo Tá, a gente precisa só localizar as ilhas, né Primeira essa aqui Parece um perigoto Normalmente elas não ficam longas Aqui, ó Essa aqui é uma delas A Canon Cave Tem uma ali que é do ladinho Que eu tô ligado qual que é Três pequenininhas Essa mesmo Beleza Naniquinha Suave Rota aqui Rota ali Beleza E aí falta uma Pão 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 Essa aqui Ok Então foi o seguinte Eu tenho uma pro sul E tenho uma pra uma pro NW Deixa eu ver o vento Direção que ele tá O vento está para O E Dá pra ir pro sul Então vamos pro sul mesmo Pera aí Senta alinhadinha Beleza, só ir agora Rapaz, que ir estranho Diminuir levemente a velocidade aqui Soltar, senão depois eu não vou ter como manobrar Ai, bati, cacete Beleza, não furou não Dá pra lutear, inclusive Ô, louco, aí eu queria Pergaminho eu queria muito Aí, garoto Fala tu, se não manobramos O fino Meio arriscado, né? Pra tirar aqui agora vai ser meio merda, mas tudo bem Ah, dá pra circular a perdida Vindo da borda, ela não é muito diferente Tipo o cais, o cais tá ali Ela é meio que pra esquerda, tem uma estradinha Passou por aquela Estradinha, subiu a estradinha Segue a estradinha Aqui Parece que é aqui, hein? Não, não é Ué Meio que me perdi, manos Tem umas pedras de referência Pera aí Aquelas ali são as pedras de referência Aqui tem que ter uns pedregulhão Eu tô mais ou menos ali Passo por aqui É na estradinha mesmo Eu tenho uma estradinha por aqui, ó É tipo aqui Não é isso, meu Deus Calma Me Mano, mas é por aqui, velho Eu não tô achando, mas é por aqui Eu tô nessa estradinha Eu tenho uma... Que susto da porra Ai, caralho Aí, garoto Vambora Aí, errei o que você, hein? Ô, louco Vamos rápido Que eu sequei minha munição Ih, pronto Perdi Me... Perdi Ai, tem aqui a munição Perdi, manos Caralho Caralho, perdi hard, velho E agora? Parabéns, patifão Bom, voltava na minha cara, Alec Foi aqui, não foi? Não, mano Tinha certeza disso daqui, velho Ah, mano Aqui, boa O craque é mais emocionante que o Megalodon, né, velho Megalodon é fácil O meu barquinho está ali no cais Então tá bem tranquilo Dá até pra gente dar uma volta nessa ilha aqui depois Apesar que a gente tem bastante ilha ainda pra olhar Inclusive eu achei um pergaminho de uma nova ilha Isso é bom Cara, eu quero ver pra eu contornar esse navio Eu vou ter que subir a vela, virar pra esquerda Vai ser um saco isso aqui Bom, vamos dar uma olhadinha Eu preciso... Bom, Happy Air Clay ali na direita É bem pequenininho Então eu preciso ir pro WN mais ou menos Deixa eu ver a cartinha que eu peguei Hum, boa Tesouro bom, hein, mano NW Não WN NW Hum, caixa de banana Interessante Isso aqui vale quanto uma caixa dessa cheia? 15 conto Fando na gente, não na vida real Fando no jogo, porra Beleza, eu trelei Caixa de banana colocada aqui dentro Vamos esvaziar as paradinhas que eu peguei Certo? E partiu Próxima ilha Ah, inclusive qual que é a outra que eu peguei? Agora tem uma ilha nova Parece um rostinho, hein São quatro ilhazinhas formando um rostinho Lagoon of Whispers Essa aqui é a próxima que a gente quer ir também Cara, honestamente eu não sei que rota que eu faço, velho A do norte tem dois baús, mano Mas eu não queria deixar ele por último Mas é que essa outra aqui tá tão mais perto, né Deixa eu rotacionar aqui tudo Nossa senhora Deixa eu baixar essa vela Deixa eu ver aqui como tá de ângulo Baixa a vela, então E aí pode mandar a virada Lagoon of Whispers Tem dois tesouros Beleza, é ele mesmo Eu acho que é aquela ilha ali, ó Parece que é, né Parece bastante que é Boa Ok Vamos dar uma olhadinha boa aqui Um zoom pra ficar mais fácil de pegar ainda, né Tem um bem aqui, ó E tem um outro ali, não é isso? Um bem na beiradinha entre duas árvores Depois o outro colado na pedrinha ali Ok Eu já vou fazer o seguinte Nossa, eu tô sem vida, velho Deixa eu achar a banana aqui Uh, garoto Muito bom Boa, garoto Mais um baúzinho pra nós Beleza Essa era uma das E a outra é ali perto das pedras Boa, garoto Ah, saco de sem munição Beleza Mano, eu tô muito profissa no jogo Fala tu Meu Deus, mano Rapaz, vou falar pra vocês que hoje é o quê? Tamo como aqui já no naviozinho Uia Rapaz Não Tamo nervoso no loot, filho Beleza, isso aqui vai demorar duas horas Ih, vambora Aqui tem agora um de... Hum, isso aqui é a aparição Última aparição na ilha Run Hunter Aizel Ok, Run Hunter Aizel São umas caveirinhas mais ou menos, né Nenhuma caveira muito top Será que a Run Runner Aizel Mas isso eu não conheço Aliás, achei Hum, é perto do Cannon Cove Então vamos ver o seguinte Vamos lá pra Happier K Esse aqui eu não peguei ainda, né Cannon Cove eu peguei, né Peguei a do... Tá Essa aqui também eu peguei Então eu posso ir totalmente... Eu vou ter que ir na Run Hunter Que é essa aqui Então vamos ver o seguinte Vamos full norte A gente vai pra Happier K Eu tô indo pro W Eu preciso ir pra direita Então foi o seguinte Dá pra levantar a âncora e ir pra direita Vocês estão aflitos Que eu tô muito lotado Vamos pegar o último Vamos pegar o último E a gente vai esvaziar o navio Então, fechou? Tamo bem, tamo bem Vou falar pra vocês Que tamo nervoso Olha, eu meteria o louco Eu acumularia mais Mas o Golden Sense De fato já tá ali, ó É só parar rapidão E esvaziar Olha, eu meteria o louco Mas quer saber Eu vou parar por aqui mesmo Vocês tão me avisando Vocês vão acabar me dando zica aí Bati Ai, caralho Agora eu bati, meu Eu queria deixar com a pontinha ali bem perto Porque eu tenho muito baú, velho Vai, vamos lá, vai Só pra não dar zica, né Nosso maior medo agora é PVP, certo? Então a gente tem que andar armado Vamos levar tudo, vai Rapidão a gente vende essas paradas aqui E a gente fica com consciência tranquila Porque agora eu vou caçar bosta também Não dá hora, perdi meu navio Oxi Perdi o navio, velho Olha que fita, mano Ficou ruim a posição Eu tava atrás do Tava atrás É pra cá ali É, daqui a pouco aparece o Kraken Vai que dá uma merda Afunda esse navio Vai que algum player vem e me rouba Eu tô sozinho, sabe E eu vou ser zica mesmo, mano Não vem me xingar Vocês que são cheio da zica aí Aí já falou Arruma aí Não sei o que Aí eu vou Não arrumo Aí tomando coisas E vão falar É, valei Falei, se fudeu Aí o chat fala E eu fico É, eu tomando coisa Então não É bom que eu preciso grindar também Nível E se eu jogar tudo no barquinho E forrer, mano Será que é mais rápido? Vai ser a noite inteira Levando Baú, né, mano Ah, deu pra formar um dinheirinho, mano Vai dar pra formar uns 3 mil Nessa brincadeirinha aí E foi tranquilo, né A gente passou poucas dificuldades Agora se eu bater nível 20 Ainda vai ser lindo, né, mano Aí é o grind que nós quer Você vende um baú cheio de moedas Por moedas True Mas que na teoria Você não sabe nem abrir esse baú, né Ô, louco Você deu bastante conta Cara, é pior que eu só peguei Os baúzinhos meia boca Mas Nossa, e pra tirar esse navio daqui? Vou rasgar ele nas pedras No cais, mano Os jogos que eu fiz da Microsoft São brosso Provavelmente da Microsoft Pois é, né, mano Pra que não meter na Steam, velho Tudo bem que a Steam Deve ficar com uma porcentagem absurda, né, velho Mas assim, mano Porra Dobro de players no jogo Tenho jornadas programadas Então é só ir pra lá Boa, mano Quase nível Ali eu preciso pegar nível 15 É que essas não são só as mais chatinhas Mas eu aprendi como grindar elas Depois eu grindo off-stream também Obrigada